Tem a bateria, a mulele, foda de capoeira eu vou cantar Bate na palma de rapa, saraba, salve, xago e emajara Roda, gira, gira, roda, mexe pra zambar Vamos lá! Lula no coro Acendendo a chama De raça e contade Que sua morte se juntou Levando a nossa gíta Cultura e liberdade Lá 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 ia Lá 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 ia A passarela deste lugar Lá 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 ia A nossa escola Ebrante a sempre É pra saber Cante, a bateria Música Música